Viva, viva, viva Eu pertenço à noite Eu pertenço à noite assim como eu pertenço a você Eu pensei no que eu te tive E agora eu tô aqui Eu não vou desistir Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Chega, chega! A meia noite A meia noite Lua cheia doida pra te ver Um presente eu trouxe pra você Seu encanto faz enlouquecer Que eu quero, que eu quero Um presente e em meio do mágico e prazer O novinho chapa quente do cara O verde sai de adorar o meu cabelo Que hoje eu quero um beijação O novinho chapa quente do cara Meu brata não meu cabelo é o que eu já Meio pra meia noite É salvagia Te dou vendendo Na sua língua Meia noite Sou tua senhora Procura pra pra ir no chão Um, dois, três, dois A meia noite 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 Aumenta também a voz nas caixas de salto agora De fora Aumenta também a voz 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 Aumenta também a voz